Precisa de uma maneira fácil de gravar sua tela do celular? Quer demonstrar um aplicativo no seu dispositivo móvel? Você gostaria de capturar a pontuação mais alta de um jogo em seu smartphone? Você precisa de um Screencast. Use Screencast com MyScreen Recorder para gravar sua tela do celular. Screencast e MyScreen Recorder são uma combinação perfeita quando você precisa criar uma demonstração em vídeo, da tela do seu celular. MyScreen Recorder é uma ferramenta de captura de tela de vídeo que, permite gravar facilmente seus vídeos. Vamos ver como configurar o Screencast com o MyScreen Recorder. Selecione o método de conexão e pressione Comecar Transmissão. Em seguida, abra o MyScreen Recorder e vá para a caixa de diálogo de opções de gravação. Ative a opção Gravar Tela Móvel e selecione Configurar. Em seguida, copie o ID e a senha do aplicativo Screencast. Selecione o botão Conectar para ver uma prévia da tela do seu celular no seu PC. Salve as configurações e a gravação começará. Agora vamos ver como criar uma demonstração da tela do seu celular. Abra qualquer aplicativo. Aqui você pode mostrar ao usuário como usar o aplicativo. Você pode personalizar o tamanho da janela de visualização da tela do celular. Você também pode alterar sua posição na tela do PC. Use essa combinação de teclas para ocultar ou exibir a tela do celular, enquanto a gravação está em andamento. Você também pode iniciar, pausar e interromper o processo de gravação usando as teclas de atalho. Parece bem fácil, você não acha? Baixe e experimente o Screencast e o MyScreen Recorder agora mesmo.